Bruxas nem sempre gozaram de apreço nas telonas, uma vez que qualquer menção à bruxaria era ligada a religiões pagãs e, claro, ao satanismo. Assim como disse a atriz Fireuza Balk, toda vez que alguém tenta fazer um filme sobre bruxaria, eles têm que distorcê-lo para poder vender, então transformam o filme em algo maligno, bobo ou estúpido. O Mágico de Oz, em 1939, foi um dos responsáveis por popularizar bruxas verdes e chapéus pontudos, mas caindo no maniqueísmo em colocar elas só como boas ou mais, mesmo o maniqueísmo utilizado pela Disney e suas bruxas nas animações. Foi Casei-me com uma feiticeira de 1942, com Verônica Lake, que abriu caminho para bruxas em comédias, como em Sortilégio de Amor, de 58, e a famosa sitcom A Feiticeira, que durou de 64 a 72.